E do grupo especial do carnaval paulistano, luzes no sambódromo, a essa altura 4h34 da manhã de domingo. Vamos à concentração porque vem mais escola por aí. A repórter Eleonora Pascoal acompanha. O presidente da Rosas de Ouro, Eduardo Basílio, neste momento está... Bom, se você aí em casa está anotando os seus favoritos com todo carinho, não deve deixar nunca de fora essa escola que vai entrar. A Rosas de Ouro, desde 90, tira primeiro ou segundo lugar. Se não é campeã, é vice. E desta vez já vem impressionando com esse monstruoso carro alegórico, o carro Abre Alas, que começa o desfile da escola. E dentro desse carro, de dentro dele, deve sair uma grande revoada de pombos, que é a surpresa maior desse desfile da Rosas de Ouro. Vamos ver se dá certo lá na pista. William Bonner. É, e eu vou chamar direto a informação da repórter Rosângela Santos. Nos últimos anos, aí o puxador de samba da escola aquecendo a garganta. Mas ele disse que nos últimos anos ela ficava em primeira, em segunda. Você quer ver os detalhes? Em 90, a Rosas foi campeã. Em 91, bicampeã. Em 92, chegou ao tricampeonato. Aí em 93, não foi tão bem. Foi só vice-campeã. Em 94, voltou a ser campeã. E em 95, no ano passado, quando ganharam os aviões da Fiel, ela foi vice-campeã do Carnaval Paulistano. Imagens aí da concentração. A Rosa se preparando. O samba já começa a esquentar pro lado de lá. Vamos ouvir um pouquinho aí, nosso puxador. José Roberto. E por enquanto a bateria, quietinha, quietinha. Rosas de Ouro. Como é que ela nasceu? De onde ela veio? Bom, o Eduardo Basílio, José Luciano Tomás da Silva, o João Roque, o José Benedito da Silva, o Zelão. Esse time era bom de bola e era bom de samba em Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Aí um dia, depois de uma pelada lá no campinho do bairro, eles tiveram a ideia de formar uma escola de samba. Foi no dia 18 de outubro de 71 que nasceu a Rosas de Ouro, com vocação de campeã. Embora ela seja uma escola relativamente nova, a Rosas já acumula seis títulos do Carnaval Paulistano no grupo especial. Em 96, a Rosas traz o enredo Uma Janela para o Mundo e com ele, a escola mostra este ano a importância dos Correios para a comunicação escrita. O carnavalesco Tito Arantes Filho presta uma homenagem ao Correio Brasileiro que está comemorando 333 anos de existência. Eita aí, explodindo na avenida, Rosas de Ouro, 6 minutos e 55 segundos de desfile. Começando a tomar conta do Sampódromo de São Paulo e você acompanhando cada detalhe. Até o fim do desfile, ao vivo, em todo o Brasil. Sampódromo de São Paulo e você acompanhando cada detalhe. O enredo fala da invenção do papel pelos chineses, das primeiras cartas enviadas pelos gregos. Lembra o famoso relato de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, quando os portugueses chegaram por aqui em 1500. E destaca a contribuição do Correio na luta pela independência do Brasil. Como ensina a história, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I estava às margens do Ipiranga, quando foi alcançado por quem? Por um mensageiro. As cartas da corte chegou ao Brasil. Foi o começo de tudo na letra do samba-enredo da Rosas de Ouro. Pelo segundo ano seguido, o puxador é o cantor e compositor Edu das Rosas. Nós vamos acompanhar agora a letra. Orgulho brasileiro Hoje, hoje, hoje Hoje a comunicação Acompanha os anos da lei E a bonita de esse Deus O prédio nos morreu Na avenida Santuão A credibilidade do topão Meu coração está ardeiro e pesa Amor, amor, amor Feliz a vida Hoje eu tô de dor Você vai tomar Ai, 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 eu vou Meu coração está ardeiro e pesa Amor, amor, amor Feliz a vida Hoje eu tô de dor Se você me levar Ai, 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 eu vou Boa, boa, boa Deixa eu voar Manda aqui pra lá E de lá pra cá Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Nessa festa Boa, boa, boa Quando me recebeu A casa Toda a cor de festejo Abriu-se uma jangala Lá para o mundo E a notícia se canula Mas chegou Chegou Mas chegou A família real Com serviço O que eu tô de dor Porque a raça é o irmão É imensidão Do meu país Mãe, meu mensageiro E como a cor me leva Essa raça, senhor Eu tô feliz É pra terra É liberdade É o indigno É ser o indigno E hoje em que ano Carnaval É só se calme É pra terra É liberdade É o indigno É ser o indigno É verdade É hoje E hoje em que ano Carnaval É a cidade O indigno Integração Com o mundo Incrível Com o irmão Desse Orgulho Brasil Hoje a comunicação Acompanha a evolução E a bonita O dia se vê O prédio dos morridos Na avenida São João A grande humildade Nunca foi A conexão Meu coração Está Tendo em festa Tá aí o samba Eu disse há pouco Que quem tá puxando o samba É o Edu Da Rosas Ah, ah Não é não É o José Roberto Canhão Não sou eu Que tô ficando maluco não Né? Tá bom Mas é samba Vale tudo É carnaval Tá aí a comissão de frente De chineses Chineses Foram eles que inventaram o papel Durante séculos O homem escreveu sobre pergaminhos Tiras de couro animal O papel chegou a Europa Só no século XII Mas foi a primeira grande revolução na comunicação escrita Tá no clima Tá no clima A comissão de frente Evoluindo Apresentando a escola Pedindo passagem Para Rosas de Ouro Olha aí o carro Abre Alas Da Rosas de Ouro Cumprindo a tradição O carro Abre Alas Traz o símbolo da escola Uma rosa Dolgada Naturalmente o nome Da escola na frente E a rosa também está no chapéu Nos destaques Amor, amor, amor Perde na unida Hoje eu tô que doce Você me levar Ai, ai, eu vou Meu coração está que nem festa Amor, amor, amor Perde na unida Hoje eu tô que doce Você me levar Me leva Ai, ai, eu vou Mais voar Boa, boa, boa Junto o grande vovó Vou daqui e pra lá E de lá pra cá Deixa voar Boa, boa, boa Limpar Deixa pra se a fórmula Vou mais voar Boa, boa, boa Hoje eu tô que doce Vou daqui e pra lá E de lá pra cá Deixa voar Os 333 anos dos Correios Homenageados pela Rosas de Ouro No Sambódromo de São Paulo Ao vivo pra você O desfile do Grupo Especial do Samba Paulistano Abriu de uma janela para o mundo E a ala povo da nova terra Simbolizando aí os habitantes que foram encontrados pelos primeiros portugueses que pisaram em solo brasileiro O destaque do carro a Bialas caracterizada como deusa grega é Vandercy, a destaque mais antiga da Rosas E hoje em quando o carnaval é a cidade O carnaval no beleza é isso Show de imagens Show de detalhes Pouco papo e muito som São João A credibilidade do povo Meu coração está de liberta Amor, amor, amor Feliz da vida Hoje eu tô que doce Você me levar Ai, ai, amor Meu coração está de liberta Amor, amor, amor Feliz da vida Hoje eu tô que doce Você me levar Vamos jogar Ai, ai, eu vou pra joar Boa, boa, boa Hoje eu vou salvar Hoje eu vou salvar E de lá pra cá Deixa eu voar Boa, boa, boa Dessa venta eu vou curar Para joar Boa, boa, boa Hoje eu vou salvar Hoje eu vou salvar Hoje eu vou salvar E de lá pra cá Deixa eu voar Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Quando eu me recebeu Agargar Vamos rever aí Um dos lances mais bonitos Desta passagem Da Rosas de Ouro Pelo Sambódromo Chegou Ai, chegou A família real Vambora Vambora Com a Rosas de Ouro No Sambódromo A energia da Rosas Que já é uma tradição Do Carnaval de São Paulo A energia de uma escola Com vocação de campeã Que nos últimos anos Nos últimos cinco anos Esteve sempre na frente Ou campeã Ou vice-campeã E que hoje aqui Tá querendo voltar No ano passado Ficou atrás Ficou em segundo lugar Este ano Vem pra brigar De novo pela ponta Chegando o Carnaval Foram aleluia O Neão Que pegação Que eu conheço Mas o irmão Não é o irmão Desmael Foram eu pra te ver Hoje a comunicação Da com a emoção Desmael E a bonita De receber O pé de luz Correio Da Avenida São João A grande liberdade O meu coração Meu coração Está tendo em pé Amor, amor, amor Feliz a vida Hoje eu tô me doce Você me levar Ai, ai, amor Meu coração Está tendo em pé Amor, amor, amor Feliz a vida Hoje eu tô me doce Você me levar E olha que beleza De movimento da escola Todo coordenado De um lado pro outro Na Avenida Uma coreografia coletiva Que toma conta De toda a passarela Índios portugueses Índios portugueses E a noite E a noite já se espalha Chegou 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 A família real Que faz É a noite já se espalha É a noite já se espalha É a noite já se espalha Eu tô me doce Eu tô me doce É o som do samba, é sob as luzes e diante dos olhares aqui do pessoal do sambódromo e esse pessoal que está na pista tem o seu dia de rei e de rainha, um dia de felicidade. E aí já o segundo carro, o carro da Mata Virgem. E aí está Rosas de Ouro tomando de ponta a ponta os 500 metros do sambódromo de São Paulo. A pista lá do alto, 5 da manhã em São Paulo, daqui a pouco vai surgir o sol. É uma questão de alguns minutos para a gente ter aí amanhã de domingo aberta, um dia claro. E a Rosas, neste momento, aproveitando talvez aí os últimos minutos da escuridão e da beleza da iluminação artificial do sambódromo paulistano. O carro Mata Virgem tenta reproduzir o cenário que fascinou ter o vaso de caminha. Na carta que ele escreveu ao rei de Portugal, não economizou elogios às maravilhas da nova terra. E a ala das araras vermelhas. É a Rosas continuando a viagem pelo Brasil da época do descobrimento. O que é que representa a arara vermelha, Mariana? As araras vermelhas são os pássaros que encantaram pelo vaso de caminha. O cronista dos primeiros dias do descobrimento. E que também são viram de inspiração para o carnavalesco Tito Arantes Vila. E aí o José Roberto Canhão, que tá puxando o samba da escola na avenida, levantando a galera na arquibancada. Você viu aí a energia de que a gente tava falando? Boa, 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 boa. Brigando de novo para ser campeã do carnaval paulistano. A Rosas colorindo o piso branco da passarela do samba. Você nota aí que as araras tem as asas articuladas exatamente para dar a sensação de voo, né? E logo atrás delas vem a ala das onças da Marta. Depois de vencer os perigos do oceano, os portugueses tiveram que enfrentar outra ameaça. O medo da floresta e dos animais selvagens. E a cruz de Malta vai surgindo ali por trás. São os portugueses, os portugueses que vão chegando. Lá vem os lançarinos portugueses. A cruz de Malta em toda a parte. A cruz de Malta que era o símbolo maior das caravelas portuguesas que aqui chegaram. E por falar em caravelas. Esse é o carro do descobrimento do Brasil. Ele traz o maior símbolo da época das grandes navegações. A caravela. Pedro Álvares Cabral, destaque principal. E lá vem o coração batendo mais forte. É o coração Globeleza voando pela avenida a pedido da Roça de Ouro. A cruz da ponte fez um jogo. Abreu de uma janela para o morro. A havia. E a のte se ativa. Mas chegou. Chegou. Mas chegou. A família real. Tá gostoso, do carregado. Bomじゃない. Com servido, do sonho. Por terra até o limão. Da merecimento. Olha os envelopes ali, é carta chegando, é rosas de ouro falando dos 333 anos dos Correios. Fala mensageiros a pé, faz uma homenagem aos primeiros carteiros do Brasil Colônia. E rodando pela avenida, lá vem as baianas. As baianas trazem na cabeça também cartas, envelopes, endereçadas ao passo imperial, como se vê nessa primeira. As baianas com fantasias luxuosíssimas, em dourado, branco, pedras. Música Aí o carro da independência do Brasil com Dom Pedro I à frente. 7 de setembro de 1822 A parte de baixo da alegoria representa o grito do Ipiranga. Esses são os dragões da independência. Amor, 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 feliz da vida, hoje eu tô aqui doce, você me levar. Ai, 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 eu vou, meu coração está me levantando. Amor, 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 feliz da vida, hoje eu tô aqui doce, você me levar. Ai, ai, eu vou, vai choar. Boa, boa, boa. A independência do Brasil contada na avenida, aos 33, 34 minutos quase de desfile da Rosas de Ouro. Cavalos, dragões da independência e à frente deles, à frente das feras dos dragões, as belas fascistas da Rosas de Ouro que você acompanhou aí. É um mar de gente ainda atrás do carro. Alas selos brasileiros. Passeando por dentro da ala agora. Casal de mestres Sali, porta-bandeira, fazendo a sua evolução. Edney Gilson. Esse é o primeiro casal de mestres Sali, porta-bandeira da Rosas de Ouro. Amor, 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 feliz da vida, hoje eu tô aqui doce, você me levar. Amor, 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 E lá vem a Rosa, girando, girando pela avenida, contando a história dos Correios. E lá vem a Rosa, girando pela avenida, contando a história dos Correios. Os aviõezinhos do Correio Aéreo, já pintando no vídeo, enquanto a gente examina bem os passos. E o carro da União Postal Universal. O mundo todo integrado pelo sistema de Correios, trocando mensagens. Pelo ar. E a gente curtindo de novo os movimentos graciosos do casal de mestre Sala e porta-bandeira. Lá se foram Ednei e Gilza. Depois de darem mais uma palhinha pra gente no Carnaval, Clubeleza. Lá vem a bateria. A bateria de mestre Zucca, mestre Romildo Lacerda. 300 componentes, passando a bater mais forte o coração da Roça de Ouro. A ala dos aviões com cartas. É o Bandeirinho que nos trouxe mais uma alegria pra rever no desfile da Rosas de Ouro. Estão aí os dançarinos patinadores, também enriquecendo o desfile desta que é a oitava escola a desfilar esta noite. Esta noite não, esta quase manhã de domingo em São Paulo. A ala dos aviões com cartas. A ala em verde, amarelo, azul e branco. E mais uma vez, você vê ali no meio da escola, a evolução de Bandeiras. Toda coordenada, uma coreografia especial. A ala dos aviões com cartas. A ala da sabiões com cartas. A ala que serve a mãe boa�daya. A ala dos carteiros é hoje. E hoje, hoje a comunicação, a culpa é a emoção de Cair, e a bonitura se vê, o grande luxo de Deus. Agora tem japonesa no samba. As caixas de postagem sambando na avenida. Boa, boa, boa. 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 Os dançarinos de gafieira da avenida São João, onde está o prédio dos Correios em São Paulo. E o carro do prédio do Correio. O prédio do Correio, que fica ali no comecinho da avenida São João, no Vale do Anhangabaú, é uma imagem de cartão postal de São Paulo. O prédio do Correio é exatamente o último carro alegórico da Rosas de Ouro. A escola que passou pela avenida mais ou menos no mesmo tempo em que passou a anterior. Nenê e Rosas, mais ou menos no mesmo tempo relativo de passagem aqui pela avenida. Tá aí, tá contada a história dos Correios. A homenagem da Rosas de Ouro. A empresa, aos carteiros, aos mensageiros da época do Império ainda. Aos entregadores de carta a pé. Como tratou a escola aqui, os homens responsáveis pelas mensagens entregues ainda no Brasil, Colônia. A escola que mostrou a chegada dos portugueses e os índios que eles encontraram. Tá indo embora, Rosas de Ouro. Vamos lá pra dispersão com a repórter Ellen Martins. Fora, ou porque não teve mesmo condições de fazer essa compra. Vamos conversar com uma senhora aqui. A senhora tá aqui durante todo o desfile, olhando só a desmontagem praticamente do desfile. É, a saída. Vale a pena? Vale. Quem não tem dinheiro pra pagar tem que ver a saída, né? Vê pelo menos o visual. O clima. É lógico. Ouve o sambas. O senhor também? Opa. Como é que é? O senhor vale a pena assistir? Vale. Vale a pena, viu? E outra, tu vê uma coisa. Quem vai ficar em segundo lugar aí, entende? Ah não, palpite não. Eu já sei, eu tenho certeza. Depois a gente confere. Vamos lá pro outro lado da dispersão com a Ellen Martins. A moça que estava dentro da rosa no cabo, abre ala.